Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Muito bom ter vocês aqui no nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês, galera, uma atualização aqui dessa planta incrível. Gente, essa planta me surpreendeu. Eu nunca vi tanta, tanta fruta como ela está agora. Vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a Dovialis doce, galera. Gente do céu, vocês não vão acreditar. Olha aí, para vocês verem o que é fruta, galera. Olha. Nossa, que passarinho tão feio, gente. Eu não vou dar conta de colher nem 1% da quantidade de fruta que tem aqui nessa planta. Olha, é fruta madura, para vocês verem. Ela estiver bem roxinha assim, galera, ela está no ponto. Vou apertar aqui para vocês verem, olha, por dentro. Olha como ela é por dentro. Parece a textura de um tomate, né, por dentro. Vocês verem. Algumas sementinhas. Temos frutas aqui verdes, olha, galera. Fruta verde. Tem frutas bem pequenininhas também, olha. Essa aqui, por exemplo, bem pequenininha. Mas olha para vocês verem, galera. Estou impressionado com a quantidade, gente. É fruta... Nossa, vocês têm ideia? Olha essa galha, gente, olha. Como que ela está envergada. Como que é uma frutinha desse tamanzinho, gente, olha, consegue envergar uma galha grossa, igual essa aqui, olha. É muita fruta mesmo, gente. Estou até com medo de quebrar a planta aqui. Olha para vocês verem. Está todo envergado. Olha a outra galha aqui, como é que está, gente, olha. Parecendo um berimbau. É muita fruta, mas muita mesmo, gente. Eu vou entrar no meio aqui da planta para vocês verem. Ter mais uma noção. Mostrar de baixo para cima. É uma plantinha que eu acho que acredito ter mais ou menos dois anos, gente. Olha. Aqui, brincando, brincando, tem mais de mil frutos. Muito mais. Olha. É fruto demais, gente. Graças a Deus, olha. Produzindo muito, muito mesmo. Acho que eu vou até fazer o Campari, né? Ela é a matéria-prima do Campari. Brincadeira, gente, a parte, mas... Se eu soubesse, eu fazia mesmo. É isso aí. Vamos ficar consumindo ela aqui, né? Vamos provar uma aqui bem madurinha aqui, gente, olha. Ela, quando está de jeito, ela é uma fruta até... Mesmo sendo a variedade doce, né? Mesmo sendo a variedade doce, ela é um pouco mais gozinha. Mas ela, consumindo ela bem madurinha assim, praticamente não tem quase nada de amargor nela. Está consumindo ela aqui, olha. Maravilha. Muito bom, viu? Muito bom mesmo, olha. Lembra um pouquinho a acerola. Eu sempre digo aqui, lembra? A doviado lembra um pouquinho a acerola no azedinho, né? Mas ela tem um leve amargor mesmo. Mesmo a variedade doce. Então, se vocês forem adquirir, adquira a variedade doce, gente. Porque a variedade azeda é bem amarga, viu? Então é isso aí, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Quem ainda não for inscrito no canal, galera, peça aí... A gente lê os aí de se inscreverem, né? E ativar o sininho aí para estar recebendo notificações. E quem puder aí, dá um like aí no vídeo e curta e compartilha. Grande abraço a todos, então. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, galera. E vamos plantar! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.